Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui E estou aqui numa terça-feira, 9 horas da manhã, banho tomado, já fui pra academia, fiz minha rotininha aí da manhã como sempre Um pouquinho mais tarde, mas fiz E agora eu já estou pronta pra ir ao mercado e vou levar vocês comigo Não vai ser bem uma compra do mês, mas como eu vi que tava faltando algumas coisas assim, já específicas Algumas coisas de produtos de limpeza, algumas coisinhas de comida, enfim Achei melhor ir logo no Atacadista, que aí a gente já consegue comprar algumas coisas que fazem sentido em quantidade, com preço melhor Então estou indo lá agora, mas não vai ser uma compra muito grande Então hoje vai ser basicamente um vlog, vou levar vocês comigo ao mercado e quando voltar a gente organiza tudo Já quero fazer algumas comidas aqui também, então vai ser compras, organização, alimentação, enfim E todo vídeo de compras eu gosto de dar essa dica, sempre tem gente nova que assiste Eu tenho um bloco de notas, que eu coloco tudo que a gente costuma consumir aqui em casa Então é uma lista assim, bem completona E antes de ir ao mercado pra essas compras um pouco maiores, eu dou uma olhada nessa lista Então eu não preciso sempre fazer uma lista do zero Eu já uso essa como base, vejo exatamente o que está faltando e já saio pra comprar mais direcionada E levo 5 minutos, 10 minutos no máximo pra organizar e ver exatamente o que está faltando por aqui Então fica essa dica por aí, eu uso o próprio bloco de notas do celular Pode ser qualquer tipo de ferramenta, se você quiser fazer no papel, no computador, no bloco de notas, no WhatsApp Dá pra fazer e facilita muito na hora de sair pra ir ao mercado Porque você não corre o risco de esquecer, né, o que é que realmente está faltando Então vamos lá, já vou sair aqui de casa Quero levar aí no máximo uma hora e meia, será? Pra ir e voltar, pra começar a arrumar tudo por aqui E já começar a cozinhar também algumas coisas Então vamos nessa Chegar uma coquinha, né Gente, não é de ferro Vocês julgam os carrinhos alheios das pessoas? Será que se vissem meu carrinho agora, iam me julgar? Coisas que eu olho pelo valor Papel toalha, tinha um ali de R$3,99 que eu peguei Vi agora aqui de R$3,59 Melhor, né? Eu uso muito isso em casa pra tudo Amo papel toalha Se vocês gostam desse tipo de biscoito Tipo creme crack Esse aqui, sabor pão assado Nossa, é muito gostoso, gente É uma coisa que eu não costumo comprar Mas se vocês gostam, experimentem isso Olha, a manteiguinha tá com pressão bom Eu gosto dessa marca aqui, da vaca R$21,90 O carrinho já tá assim, ó Já tô quase aqui na última parte do mercado Pode pegar só frio, iogurte, queijo, essas coisas Peguei leite Acho que eu não vou pegar nenhum pão Gente do céu Que compra grande Eu jurando Que ia ser uma comprinha pequenininha Oh Deus Socorro Gente do céu, cansei Agora são 11h25 A hora que eu tô chegando em casa E aí antes de mostrar aqui tudo pra vocês Eu vou colocar uma sobrecoxa Que eu deixei ontem na marinada E umas batatas na airfryer Pra ser o meu almoço E aí enquanto fica lá na airfryer assando Eu desocupo tudo aqui Porque aí vai ser o tempo E aí já fica pronto pra eu almoçar Vou cortar aqui as batatas E colocar Nessa tigela Cortar em cubinhos pra não demorar muito Temperos Páprica Ou Pimenta do reino Páprica Cúrcuma E sal Um pouquinho de azeite também Colocar aqui só pra levar Até airfryer Colocar um pouco de sal Aqui eu vou mostrar um pouco rápido Porque são as coisas de geladeira E eu preciso levar pro congelador No caso as coisas de congelador O que é que eu comprei Dois quilos de peito de frango Filé de peito E um quilo de coxinha da asa Que eu vi uma receita no Instagram esses dias Fiquei com muita vontade de experimentar Então já vou levar isso aqui pro congelador E comprei também dois quilos de morangos Pra gente fazer os sorvetinhos Enfim Deixa eu guardar essas coisas Aí eu já mostro mais pra vocês Pronto O que mais temos aqui Polpa de fruta Também já vou colocar ali no freezer Eu comprei de maracujá E de coco Pensando em fazer o sorvetinho também Então bater isso aqui com whey Eu acho que vai ficar maravilhoso Comprei queijo Comprei queijo Mussarela Já ralado Então eu pedi um quilo De mussarela assim Já ralado Eu acho que rende muito mais Pra quem faz dieta Com as coisas pesadas O queijo em fatia Rende menos do que ele assim Ralado E peguei um quilo E aí acabou sendo um quilo e duzentos mais ou menos De músculo moído E aí eu quero fazer pelo menos um quilo agora Ou quinhentos gramas Vou pensar aqui Talvez um quilo E congelar duas porções de quinhentos Comprei dois, quatro, seis, oito Danones Iogurte natural O melhor Que a gente gosta é esse aqui Danone E a gente compra sempre o desnatado E comprei Refrezinhos Guaraná E Coca-Cola Ah, comprei também a manteiga Um pote de manteiga desse aqui Dura horrores aqui em casa Não lembro qual foi o último que eu comprei E ainda tem um restinho Assim, já tá no final Mas ainda tem, sei lá Um quarto E aí eu aproveitei pra já comprar outro Pra não acabar Então são essas as coisas aqui, né De geladeira Frios Enfim Vamos pro restante E aí E aí E aí E aí Vamos aqui pra essa parte de mercearia Hoje eu comprei algumas coisas que eu não costumo comprar em compras do mês Acabou juntando meio que compras de semana e compras do mês Então parte de hortifruti, ovos, enfim Esse tipo de coisa eu não compro quando eu vou fazer essa compra assim maior Mas vamos lá, o que é que temos aqui Comprei desse salgadinho Sempre que eu vou ao mercado eu gosto de trazer proteína em casa De vez em quando, ele é sem glúten Os ingredientes são bem bonzinhos assim Não é muito alto em caloria Então pra ter aqui, pra uma eventualidade Esse aqui é de ervas finas, aquele é de tomate e orégano E peito de peru Comprei uma gelatina diet de morango Nunca, não costumo achar de morango Hoje eu vi lá, resolvi trazer Chá pra colocar em água gelada E eu gosto muito de colocar em água com gás Trouxe esse de morango e laranja E trouxe esse que é chá normal Que é camomila e maracujá Aveia em flocos Dois pacotes de flocão pra cuscuz Eu gosto muito dessa marca E na última vez que eu fui lá eu não achei Hoje eu já tinha a roda Comprei essa tapioca Que é uma tapioca granulada Que eu vi uma receita Tipo de um pãozinho de tapioca usando ela Eu vou testar Ver se eu faço hoje ou amanhã Sei lá Polvilho azedo Do meu waffle Uma bandeja de 30 ovos Comprei leite de amêndoas Eu volta e meia revezo Entre leite de vaca e leite vegetal Hoje Vi esse lá, resolvi trazer E aí trazendo três Cava um pouco mais barato Acabei trazendo Leite em pó Esse aqui é o que a gente gosta De comprar aqui em casa Que é esse levinho Ele tem menos gordura E um pouco menos de caloria também E o sabor É exatamente o mesmo Comprei essa torradinha Magic Toast Que eu vi uma pessoa que eu sigo Falando dela Eu nunca tinha visto de cacau E ela comeu até numa misturinha Com iogurte, com whey Com uma coisa, segundo ela, bem gostosa E parece ser mesmo Daí eu trouxe Trouxe um packzinho de sabonete E aqui entra na parte de hortifruti Então eu trouxe Batata inglesa Cebola branca Tomates Cebolinha já higienizada Tomate cereja Cenoura Banana da prata Pimentão amarelo e vermelho E tangerina Pocã e tangerina Tava lá como tangerina importada Então essas aqui Foram as comprinhas Dessa parte, né De mercearia e de hortifruti Mais algumas coisinhas aqui Da parte de produtos de limpeza Inclusive Eu ia mostrar aqui pra vocês E senti falta Desses dois Falei Gente, cadê? Eu olhei aqui ao redor Não tava Fui olhar Tava na porta do elevador Porque eles não vieram Dentro da sacola Que eu trago E aí Larguei lá E ficou Os dois juntinhos Então começando logo por eles Trouxe esse homo Pra lavar roupas Trouxe pra testar Pra experimentá-lo aqui Eu nunca usei E ele parece ser mais potente Assim E aí Pra nossas roupas De treino Especialmente A gente tava sentindo Que o sabão de coco Líquido Tava zero dando conta Sempre gosto de ter Um sabão mais Leve Mais suave E um pouco mais forte E esse de coco Era o mais leve Que a gente tinha aqui E como tinha acabado o outro Eu usei o de coco E não foi suficiente Assim A roupa não ficou fedendo Mas não ficou Sabe? Cheirosa Assim Não senti que limpou mesmo Daí eu comprei esse Pra experimentar Eu já tinha visto até uma vez Eu acho que era homo mesmo Esporte Especialmente pra roupas Que são usadas Pra praticar esporte Nunca mais eu vi Não sei se saiu de linha Daí comprei esse Ele é bem azulzão Assim Pra elisoforme Também eu gosto de comprar Esse galãozão aqui A gente usa muito pra lavar Muito não, né? A gente usa pra lavar roupas De academia Comprei amaciante Daí tava por R$8,90 Esse de 500ml Peguei dois E o cheirinho desse É muito bom Esse aqui é o de água fresca Gosto muito desse cheiro Daí peguei um packzinho De detergente Eu gosto do clear Que é o transparente Mas não tinha lá E aí o mais próximo Disso, o mais neutro É o de coco Acabei trazendo esse Peguei papel toalha Mostrei pra vocês Lá na hora Peguei dois pacotes Um packzinho De água com gás Que tá aqui atrás De 330ml Que pra mim É o melhor tamanho Que tem Porque ela é menorzinha Um rolo de 100 sacos De 30 litros Que é o que eu gosto De usar nessa lixeirinha Que fica aqui no chão Um saquinho de 8 litros Que é o que eu boto Na lixeira Quando ficava aqui A lixeira na pia Era o que eu usava E as do banheiro também E esses paninhos aqui Que são absorventes Que esse aqui Inclusive Preciso já jogar fora Esses que ficam na pia Acabei trazendo dois também E foi isso De compras Me contem aí O que é que vocês acharam Eu achei que eu não fosse Comprar tanta coisa Mas acabou sendo Uma compra grande Porque algumas coisas Acaba trazendo Em quantidade Então leite Então leite Três Dois Leite em pó Trouxe carne Então trouxe Cinco quilos De carne Três quilos de frango Dois quilos de carne Um quilo e meio De queijo A parte de hortifruti Que geralmente Eu não compro no mercado Quando eu vou fazer Esse tipo de compra Mas já precisava também Alguns produtos de limpeza Também que duram Horrores O lisoforme Agora está acabando Eu comprei quando a gente Se mudou pra cá Em novembro E agora ele está acabando Então assim Durou sete Quase oito meses Uns oito meses Então é uma coisa Que a gente compra E fica aí Usando Usa a cada lavagem Ali um pouquinho Detergente também Agora vai durar Ah, isso aqui eu não mostrei Eu comprei Esse desinfetante Aqui pra hortifruti Ele é literalmente Água sanitária Hipoclorito de sódio E água É o que tem aqui A diferença disso Eu acho pra água sanitária É que a água sanitária É só hipoclorito de sódio Não sei se tem água Depois eu posso até confirmar Ali nos ingredientes E isso é o que desinfeta De fato As frutas e legumes Vinagre Não higieniza Precisa ser hipoclorito de sódio Diluído em água Também não dá pra ser Uma bacia de que boa Colocar o tomate lá dentro Coitado Que Isso também não vai funcionar Tem que ser ele Diluído em água Inclusive existe Uma explicação A composição Dessa Mistura Faz com que Desinfete Os alimentos E eu estava usando Pagando ali mesmo Na área de serviço Porque não dá trabalho nenhum Mas como eu vi esse lá Eu falei Ah, é prático Ele é menorzinho Eu vou deixar aqui embaixo Do armário mesmo Aqui da pia Da cozinha Pra utilizar Então quando eu for Higienizar eu já faço isso Então foi isso Essas foram as comprinhas aí Compras do mês Barra compras da semana E agora eu vou almoçar Porque o frango já ficou pronto ali Já vou mostrar pra vocês E aí depois eu venho guardar tudo E aí eu acho que eu vou engatar A tarde toda aqui nessa cozinha Porque eu quero cozinhar Algumas coisas Tem que guardar Higienizar E é isso Enfim Quando eu for fazer Eu falo o que eu vou fazer Mas bora almoçar Pra gente vir aqui Pra essa parte 2 Aqui o resultado Tá tudo muito parecido São as batatas E o frango Ficou uns 40 minutos Mesmo Aqui na Airfryer Exatamente 40 minutos Que eu comecei a gravar ali 11h30 E agora são 12h10 E ele fica bem bonito Bora comer Tá aqui meu prato Zero colorido Botei um legumes Mas tudo bem Porque Hoje Tô com muita fome Mas delícia Daí eu peguei Tomate, né? Tá valendo Um ketchupzinho Pra eu botar aqui na batata Ah Ah I don't know what it is you do I've been looking at you all night Trying to figure you out I just want to make you smile Hold your hand in my hand Depois do almoço já dei uma geral aqui e agora eu vou preparar essa carne Então eu vou começar aqui porcionando E aí eu vou fazer 500 e poucos gramas em cada saquinho e preparar o restante Amanhã é dia de faxina aqui em casa Então é um dia que mais uma pessoa almoça aqui, né? Daí eu já aproveito pra deixar essa carne aqui pronta pra o almoço de amanhã Tá aqui as carnes, eu porcionei 1,2 kg Aqui tem 250, aqui tem 500 e 500 Daí aqui é pra uma porçãozinha assim rápida, se eu quiser fazer alguma coisa só pra mim Algum dia, né? Só pra uma pessoa Fica aqui 500 e 500 pra fazer aí pra semana Agora eu vou levar isso pro congelador e bora começar os preparos O que é que nós vamos preparar aqui agora? Eu vou fazer legumes assados, que aí no caso vai ser cenoura, chuchu, cebola roxa e pimentão Daí eu comecei a cortar aqui as... eu falei cebola ou cenoura? Cenoura Acabei de cortar aqui as cenouras em rodelas Estou cortando, já mostro pra vocês Daí vou temperar, páprica, sal, pimenta do reino Colocar pra assar Depois a gente vai fazer carne moída, simples e arroz com abóbora E aí esse vai ser o menu pro almoço aí, pras refeições, né? Dos nossos próximos dias Coloquei aqui no pirex cenoura, cebola roxa, pimentão vermelho, pimentão amarelo E aí eu cortei as coisas de tamanhos diferentes justamente pra que ela fique com texturas diferentes Então a cenoura, por exemplo, eu quero que ela fique mais al dente do que o chuchu Que pode ficar bem molinho e o pimentão também eu quero que fique bem molinho A cebola, eu quero que dê sabor, ela não precisa desaparecer Mas também se não quiser comer na hora, tá tranquilo Mas a cenoura, assim, que pra mim é o principal daqui Eu gosto que ela fique um pouco mais al dente E agora a gente vai temperar Agora a gente vai aqui pra carne Começar colocando um pouco de azeite Refogando Daqui a pouco a gente vai bater ali um pouco de tomate, cebola roxa Pra colocar aqui Enquanto isso, enquanto a carne tá aqui A gente vai mexendo Pra ela ficar bem soltinha Eu vou fazer o arroz Que vai ser arroz de abóbora Eu cortei a abóbora que tinha aqui e congelei E vou pegar os pedacinhos dela já congelados mesmo Direto pra panela Refogar aqui bastante E depois juntar pra cozinhar com o arroz Eu fiz outro dia um arroz de abóbora aqui Mas eu coloquei creme de ricota, queijo Acho que dessa vez vai ser só o arroz com abóbora mesmo Pra gente comer aqui no dia a dia Não precisa deixar ele cremoso necessariamente Mas eu quero que a abóbora cozinhe bem Antes de eu colocar o arroz Pra meio que ela dissolver assim um pouco E aí acabar ficando o arroz cremoso Mas com a própria abóbora Enfim, vou fazendo aqui Vamos ver se vai dar certo Eu vou mostrando pra vocês Ó, aqui a abóbora Eu botei um pouco de alho Sal e pimenta do reino E já vou acrescentar o arroz E aqui ó, a abóbora Ela tá bem molinha E era isso que eu queria que acontecesse Pra ela meio que dissolver aqui Assim, misturar no arroz Incorporar no arroz A carne aqui ainda tá sem tempero nenhum E dessa vez eu não coloquei água Às vezes eu gosto de colocar um pouco de água Pra ela não ficar os gruminhos, né? Assim, de ficar bem soltinha Mas é só colocar ela na panela E ficar mexendo Porque ela mesmo vai juntando água Então já vou temperar aqui também E já vou acrescentar aqui o arroz E assim, de ficar bem soltinha Então já vou acrescentar aqui E assim, de ficar bem soltinha Na carne aqui agora a gente vai colocar os temperos, vou colocar sal, pimenta do reino E a gente vai bater ali um pouco de tomate, cebola roxa, tudo que a gente tem direito pra colocar aqui O que é isso? Pronto, gente, aqui temos a carne Que eu tô deixando ela secar aqui um pouquinho Mas é a gosto, né, ainda tá com um pouco de água aqui do próprio tomate Das coisas que a gente bateu Nossa, ela tá uma delícia E assim, aqui eu bati tomate, pimentão, cebola roxa, cebolinha Mas é a gosto, né, dá pra colocar cenoura, por exemplo, se quiser Se não quiser botar pimentão, não coloca Se quiser colocar pimentão verde ao invés de pimentão vermelho e amarelo, pode ser É a vontade, assim, dá pra colocar E inclusive outros legumes Ah, eu quero bater uma beterraba junto Dá pra bater Aqui, como eu passei no processador Dá pra ver, vou aproximar um pouco mais pra vocês Os pedacinhos, assim, pequenos do pimentão Tanto do pimentão vermelho quanto do amarelo Se você, ah, eu tenho criança que não come quando tá assim É super seletivo, enfim Dá pra colocar, dá pra bater no liquidificador Que fica ainda mais triturado mesmo, né Porque eu acabei fazendo no processador O tomate desaparece, a cebolinha também desapareceu Mas o pimentão dá pra ver, assim, os pedacinhos Aqui eu tirei do forno os legumes Ficaram também uma delícia E dá pra colocar também aqui os legumes que quiser E aqui o arroz Que ele ficou, assim, mais molinho, assim, mais cremoso Que também ficou maravilhoso Fiz aqui uma marmitinha pra Matheus poder levar pro trabalho Olha que coisa fofa que ficou Os legumes, carne e arroz Comida básica, mas incrementada Então uma forma aí de consumir mais legumes Na refeição De uma forma extremamente saborosa Nossa, gente, hoje eu cansei Agora são 8 horas Eu já tava indo ali pro banheiro tomar banho Me arrumar pra dormir Lembrei que eu não tinha encerrado o vlog Depois que eu terminei aqui as comidas Eu acabei indo logo editar o Reels Do que eu gravei aqui hoje Pra postar Eu gosto de postar ali por volta das 18 horas Então eu já fui editada E fiquei um pouco no celular Matheus chegou Foi jantar Aprovadíssima A carne moída, especialmente, né Ele ficou muito boa Daí jantei também E agora vou tomar banho pra dormir Lembrei que eu não tinha falado com vocês O valor que deu a compra Já que estamos falando de compras do mês Deu 769 reais Mas, como eu falei, né Assim, eu comprei coisas que eu não compro Geralmente em compras do mês Apesar de eu não ter comprado algumas coisas Que eu geralmente compro Eu comprei algumas que eu não costumo comprar Né, deu pra entender Então deixei de comprar algumas coisas Que eu compro geralmente Porque eu não precisava E comprei algumas coisas Que eu não costumo comprar Então, deu aí Elas por elas Espero muito que tenham gostado De acompanhar esse vídeo De compras, organização E comidas da semana Então já clica no joinha Se você gostou Comenta muito, muito, muito Aqui embaixo o que você achou Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E me segue no Instagram Pra ir acompanhando tudo por aqui Em tempo real Eu vejo vocês nos próximos vídeos Tchau! Tchau!